A Câmara de Vereadores de Goiânia deve aprovar o projeto que cria a taxa de lixo e a Prefeitura já estuda como vai ser essa cobrança. Renato Violi, boa tarde. Já tem uma ideia de quanto vai custar essa taxa? Boa tarde, Eliara. Por enquanto, não. Os especialistas acreditam que possa chegar a 300 reais, mas para que isso aconteça é preciso fazer um cálculo e eles estão levando em consideração duas hipóteses. A primeira é a área construída do imóvel e a segunda o consumo de água do imóvel. Eu conversei com o presidente da Agência de Regulação de Goiânia que comentou um pouco dessas variáveis. Vamos ver. Nós estabelecemos como proposição para o prefeito analisar um corte, ou seja, áreas construídas apenas até 250 metros quadrados. Edificações maiores do que essa seriam enquadradas nesse limite de área de 250 metros quadrados. Da mesma forma, no consumo de água, nós podemos ter edificações com poucas pessoas, com pouca geração de resíduos, porém, com um grande consumo de água, por alguma situação excepcional. Ele deveria ser apresentado até o fim da semana, mas um dos membros dessa equipe que está fazendo essa avaliação foi contaminado com a Covid-19 e foi afastado. A gente aguarda novas definições para trazer aqui para o telespectador do TJ Goiás. O importante lembrar, Eliara, que a gente está num período crítico, que salários foram reduzidos e essa taxa é bom o contribuinte ir se preparando porque vai pesar um pouquinho no orçamento.